Ai, ardido peito Quem irá entender o seu segredo? Quem irá pousar em teu destino E depois morrer de teu amor? Ai, mas quem virá? Me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto os teus passos Procurando o meu abrigo Vem que o sol raiou Os jardins estão florindo Tudo faz pressentimento Que esse é o tempo ansiado De se ter felicidade Ai, ardido peito Quem irá entender o seu segredo? Quem irá pousar em teu destino E depois morrer de teu amor? Ai, mas quem virá? Me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor Vou deixar a casa aberta É, já escuto os teus passos Procurando o meu abrigo Vem, que o sol raiou Vem, que o sol raiou Lá, 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 lá Lá, lá Lá, lá Lá, lá Lá, lá Lá, lá 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 L Laia, 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 laia